Ô coisa ruim, a gente tá querendo fazer uma coisa e não tem dinheiro, viu? Olha, um negócio desse daqui, esse jogo aqui promete, viu? E pior que tá todo mundo apostando, apostando no resultado. Eu que aposto nesse resultado aqui, eu apostaria no resultado oposto. Porque quando todo mundo escolhe uma coisa, é danado pra não dar. Mas como é que eu aposto? Se eu nem dinheiro eu tenho... O dinheiro que eu tinha era 30 reais, eu de 30 reais gastei com 3 cervejantes naquele bar. E agora, como é que eu vou... Mas tem uma pessoa que tem, é assim, mas tem. Mas vou dizer, viu? A bicha é pior do que a geota, viu? Você pega um dinheiro, no outro dia ela já tá com o olhar de cobrança. Não sei se vale a pena não, mas eu vou lá. Eu vou lá porque quando a gente, a situação aperta, a gente se obriga a procurar, infelizmente, essas pessoas, viu? Ei, meu! E é, vi? Então não me tire uma dúvida. Você tem aí uns 30 reais, tem? Pra quê? É pra mim resolver um negócio importante, mas mais tardar até final de semana eu lhe devo o seu dinheirinho. Um negócio tão importante é esse que tu não pode dizer. É coisa de homem, coisa de homem, é coisa de homem. Não se preocupe não, que não é pra mim gastar com bebida, não é pra mim comprar fuleiragem nenhuma, não. É coisa de necessidade masculina. Tem lá na minha carteira, pega lá. Pode pegar, né? Só porque é uma coisa de necessidade, e porque não é pra gastar com bebida, porque se fosse eu não te arrumava, não. Mas se preocupe não, que você sabe, quando eu pego dinheiro com você, por mais que eu demore, mas eu lhe devolvo. Você me cobrando direto, mas eu devolvo, né? Que coisa ruim é você dever uma pessoa de dentro de casa, que toda hora que você olha, tá sendo cobrado, viu? Hum, pois vá, viu? Vá e eu... Vou pegar lá, viu? Tá bom, filho. Mas tu não tem no Pix, não, que é melhor. Eu preciso no Pix. Hum. Que se eu pegar em cédula, vai dar ruim. Hum. Pois pega o meu celular e transfira, que você não sabe fazer isso. Pois tá, pode deixar, viu? Pode deixar. Essa alma que é réia. Hum. Tomara que não seja pra bebida mesmo. Deixa tu chegar aqui em casa, beba, pra ver se eu não arranco tua joelha. Desportado. Caramba. Tá faltando apenas poucos segundos pra mim ganhar aquele dinheiro. Os 300 reais mais fácil que eu ganhei na minha vida foi isso. Mas também quase que eu perco o coração aqui. Ô, meu Deus do céu. Foi 90 minutos que quase não passa, viu? Tá perto. Eita, chega a dar uma suadeira tão grande. Tá perto. Tá perto. Tô ganhando. Tô ganhando. Tá pouco. Ganhei. Mó. Ganhei. Ganhei. Que foi, ô? Ganhei 300 reais molinho, molinho, facinho, facinho. Onde o dia acha que tu ganhou os 300 reais? Apostei. Eu apostei no jogo que todo mundo tava apostando ao contrário. Eu peguei, apostei no time que não era, não era favorito. 300 reais que eu ganhei. E no mínimo essa hora tá caindo ali. A notificação, o pagamento caindo. Que é uma ban... É um jogo, bom, que cai automaticamente. Ganhou. Já tá caindo dinheiro na conta da gente. Que a gente fica resistado. Eu fiz um cadastro lá. Ganhei 300 reais molinho. Eu tava... Rapaz, vai falar naquela boca. Falava. Foi com quanto que tu ganhou esse jogo? Acostei 30 reais e ganhei 300, porque... Ai, foi os 30 reais que eu sei mais cedo. Eu não adoro isso. Exatamente. Mô, só você vendo pra... Pô, então você não ganhou. Ganhei sim. Bora aqui, olha. Vem olhar, vem. Deixa eu ver. Vem olhar, vem pra tu ver. Que te acha? Tá aqui o celularzinho aqui, ó. A notificação, peraí. Deixa eu te mostrar a notificação. Tô nervoso, mô. Me dá isso aqui, menino. Deixa eu ver. Coisa aí, rapaz. Tá aqui, ó. Ganhei. 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 Eita, o dinheiro. Eu ganhei, foi 300 real. Não, quem ganhou foi eu. Esse eu já não tinha. Eu vou ajeitar meu cabelo. Vou ajeitar minha unha. Você apostou a roda, eu. Com o dinheiro de quem? Não, mas se eu não peguei emprestado, eu vou te mandar até os 30 reais e eu ficar com essa, né, meu? Não, filha. Os 30 reais era meu. Então o dinheiro era meu. Então você não ganhou nada. Quem ganhou, fui eu. Dei. Ó, Sara. Foi eu que ganhei, Sara. Foi eu que apostei. O palpite foi meu. O palpite foi meu. Mas o dinheiro foi meu e o que valeu o dinheiro. Mas sem o palpite você não ganhava. Ô, Sara. Tá aí, trouxe de mim. Ô, Sara. É por aí, trouxe o celular. O jato vai marcar o único cabelo que eu vou fazer. Ô, meu Deus do céu. Com o jato, a pessoa falta perder o coração assistindo o jato do jogo. A gente aposta, ganha o e é tono. Ô, Sara. Que tem futuro uma coisa dessa não, Sara.